Cabo Verde registrou, nesta segunda-feira, 111 casos suspeitos, 77 confirmados e 5 hospitalizados. Com estes dados, o país passa a somar um total de 3.900 casos confirmados e 6.087 suspeitos. Dos casos confirmados, conforme o Boletim Diário, Praia é o Conselho com maior número, com 65 diagnosticados, 69 suspeitos e 2 hospitalizados na segunda-feira. Santa Cruz contabilizou 4 casos suspeitos e 2 confirmados. Rebaia Grande de Santiago, 0 casos. São Domingos, 2 casos suspeitos e 2 confirmados. Santa Catarina, 0 casos. Terafal, 14 suspeitos. São Salvador do Mundo e São Miguel, 0 casos. E São Lourenço dos Órgãos, com 10 casos suspeitos. Ainda segundo a mesma fonte, o Conselho de São Filipe do Fogo registrou 6 casos suspeitos e 2 confirmados, enquanto Mosteiros e Santa Catarina do Fogo não registraram quaisquer casos. A Ilha do Maio contabilizou nesta segunda-feira 0 casos. Abrava 2 suspeitos e 2 confirmados. Boa Vista, 3 casos suspeitos, 3 confirmados e 3 hospitalizados. E a Ilha do Sal, com 0 casos. Conforme dados do Ministério da Saúde, a Ilha de Santo Antão, em todos os municípios, não registraram quaisquer casos suspeitos, assim como em São Nicolau. Nesta segunda-feira, a Ilha de São Vicente registrou um caso suspeito e um caso confirmado. De acordo com o Boletim Diário da Dengue do Ministério da Saúde, não foram notificados casos de dengue grave e os casos suspeitos são identificados, de acordo com a definição de caso suspeito de dengue, respondendo às orientações técnicas de vigilância.